Pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para o canal Triunfo TV Cultural Estou a mais ou menos quase 30 quilômetros de Kijing Estamos aqui visitando o Rio Itapicuru E esse local que é um local histórico para as pessoas aqui da região Talvez não seja tão histórico por conta do conhecimento Para outras pessoas que moram nesse município Mas para muita gente esse local é histórico Olha Guinaldo, essa entrada aqui é uma entrada que aqui era uma estrada Hoje não existe mais a estrada no local Porque foi abandonado esse local aqui para usar como estrada E aqui eu lembro muito bem quando eu era menino ainda Adolescente Eu dava água aos animais A gente vinha da Lagoa do Icuri que fica mais ou menos 6 quilômetros daqui A gente vinha com os animais Gado, ovelha Para dar água aqui no Rio Itapicuru E todo o pessoal aqui da região fazia isso E também as mulheres vinham lavar roupa Aqui no Rio Itapicuru no final de semana O Rio Itapicuru nunca secava Podia ter a seca que for A água permanecia do mesmo jeito Agora uma coisa que está curiosa aqui É Guinaldo aqui Esse local aqui do Rio Itapicuru Tem aqui um banco de areia E esse local aqui Não existia alguns anos atrás Esse local aqui Onde o Rio Fez um novo leito do Rio Nesse local Entendeu? Aí nós temos esse banco de areia aqui Que possibilitou Eu acho que possibilitou Esse novo leito Foi esse banco de areia Nesse local Então vamos dar uma chegada Até ali no local onde está A água corrente Mas muita areia Aqui nesse local E nós estamos aqui Na fazenda Correnteza Por que o pessoal chama de Correnteza aqui? Porque aqui É onde passavam Os carros E aqui a correnteza Das águas do Rio Itapicuru A dona Amélia Acho que quem deu esse nome Não sei se foi a dona Amélia Tem até ali a fazenda Onde acontecia Grandes Festas De Santo Antônio E aqui bem próximo A mais ou menos 200 metros E Talvez tenha sido ela Que tenha dado o nome De Correnteza Fazenda Correnteza E todo mundo conhece aqui Esse local por Correnteza Entendeu? Acho que por conta Da correnteza do Rio E aqui também Chamava de passagem Para ir para o município de Araci Do outro lado aqui É Araci Muita gente Pensa que O Kijing Faz divisa com Santa Luz E não é Então aqui Muita areia Areia para Encher carretas E carretas E aqui vamos Até o local Onde as mulheres Lavavam roupa O Rio tem Bastante água Aguinaldo Olha só E deve estar fundo Nesse local Olha só aqui Então o Rio Era mais largo Gente Há alguns anos atrás Por conta Também do Da erosão Das suas margens Mas ele Antigamente Ele era estreitinho Também E aí Foi enlarguecendo Por conta Da erosão O desmatamento Nas suas margens Foi acontecendo No decorrer dos anos E Os barrancos Do Rio Foram Para dentro do Rio Assoreando o Rio Mas vamos dar uma chegada Aqui no local Onde as mulheres Lavavam roupas E a gente também Aproveitava Para tomar Aquele Aquele banho Daqueles mergulhos Então o Rio Quando chegava aqui Ele não tinha Esse local aqui Ele não era por aqui Ele Às vezes Passava por aqui Por esse local aqui Entendeu Olha só Tudo diferente Agora O Rio mudou Seu curso E aqui Ficou mais estreito Vamos dar uma chegada Aqui Descendo Olha só Nesse local Aqui Mais ou menos Aqui Tinha Umas pedras O Rio passava Por aqui Por aqui Por esse local Assim Vinha de lá Mais estreito E larguecia Um pouquinho Aqui Entendeu Nesse local Aqui Onde tem Esses bancos De areia Era O local Onde tinha as pedras Que as mulheres Ficavam para Lavar as roupas Entendeu Lembro muito bem Disso aí Nesses bancos De areia Aqui E aí O Rio Tinha um braço Que descia Por aqui Ele vinha por aqui Reginaldo Vinha por aí E aí Ele chegava aqui Como tinha As pedras Que as mulheres Lavavam Seguia aqui Entendeu Então essas pedras Estão nesse local Já Essas pedras Aqui Olha Essas pedras Que a gente Está vendo Por aqui Já é Um local Onde Quando a gente Ia atravessar O Rio Já chegava Já Ao fim Aqui A passagem Do Rio Era aqui A passagem Quando passava Carro Nesse local Passava carro E Saia lá na frente Ali Lá na frente É que saia A estrada A gente Nesse local Não tem essas pedras Aqui A gente fazia o seguinte A gente Pegava peixe Muito peixe Aratanha O pitú Camarão Cavaleiro Cobó Se chama de cabó E também de cascudinho Que tem muito Por aqui Eu não sei se tem Hoje Mas o Rio Está aí Correndo a sua água Nessa direção Aqui É a direção Do Ambrósio E descendo Para cá Ele vai direto Passa lá No Jorrinho Passa direto Para o mar O Rio Tapicuru Para quem não sabe Ele Tem sua fossa Lá No mar Entendeu Direto no mar Então Desemboca suas águas Suas águas no mar Então aqui Também Muita gente Vinha para Tomar o banho Final de semana Se divertir Era um local Em que as pessoas De várias comunidades Até na região de Araci Santa Luz Viam para cá Para Curtir Final de semana Aqui no Rio Tapicuru Tomar aquele banho Se refrescar E a gente Que vinha Com os animais Dar água Os animais Aqui Aproveitava também Para dar uns mergulhos Uns mergulhozinhos Se divertir Se refrescar Aí os animais Iam embora A gente acompanhava Lá na frente E a mulherada Vinha lavar as roupas Aqui E a água do Rio Antigamente Que podia ser Que podia ser a seca Que foi Tinha sempre Essa quantidade De água Aqui Não secava Nos últimos anos O Rio Quando tem um período Que as pessoas Enchavam aqui Olha a água Aqui Tinha cerca de arame Essas regiões Aqui E as pessoas Com ovo Estradas Esperando o caminhão Passar Para levar Levarem Elas de volta Então elas Viu de volta No caminhão Do seu Saul Que ele tinha o maior prazer De levar as mulheres Para Casa de volta Ali Do outro lado Onde tem Essas bancas De areia Ali do outro lado Tem uma ilha São ilhas O Rio Antigamente Passava por lá Tinha Uma Uma vazante Por lá também Já não está existindo Por conta De toda essa erosão E todos Esses bancos De areia Que modificou O curso do Rio Está totalmente Modificado Lembro muito bem Alguns anos atrás Que eu dei aula Na correnteza Trouxe os alunos Aqui Eu tenho até fotografias Vou dar uma olhada Se eu encontro A fotografia Dos alunos Que visitaram O local aqui Como era antes Valeu Mas para finalizar Esse vídeo A gente vai finalizar Aqui não A gente vai finalizar Esse vídeo Lá No local Da Pedra Escrevida Que fica mais ou menos Um quilômetro Cem metros Daqui A gente vai ver Como é que está A pedra Nunca mais A gente passou por lá E Lá a gente finaliza O vídeo Esse vídeo aqui Valeu Vamos lá Então galera Estamos aqui Visitando O local Da Pedra Escrevida Para a gente Fechar O nosso vídeo De hoje O vídeo Nós começamos lá No Rio Itapicuru E passando aqui Pela Pedra Escrevida Que fica mais ou menos Um quilômetro E cem metros A pedra está aqui A pedra está aqui ainda Essa pedra aqui Deveria ter um olhar Melhor Da Secretaria de Cultura Do município de Kijing Ou para colocar Uma placa aqui Ou para Levar ela Para o Centro Cultural Homero Brito Então aqui A gente vai fechar O nosso vídeo Para o canal Triunfo TV Cultural Aqui nesse local Dessa pedra histórica Que tem história aí De mais de 300 anos Desde quando Eu me conheci Como gente Que se fala Dessa pedra E eu conversei Com pessoas Que até já faleceram E se estivesse vivo Tinha mais de 130 anos Que já conhecia Essa história Da pedra E seus ancestrais Já falavam Sobre ela Então Tem muita história Essa pedra E aqui a gente Fecha o nosso Vídeo de hoje Canal Triunfo TV Cultural Inscreva-se no canal Deixe seu like Se gostou do vídeo E também compartilhe Com seus amigos Nas redes sociais Está certo? Para mais pessoas Se inscrever Vai lá Tola o dedo Valeu Tola o dedo 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 Obrigado.